Porque ele levanta muito o texto, três menores foram apreendidos e um maior foi preso pelos policiais da ONU no Parque Sul, no bairro localizado na Zona Sul aqui de Terezina. E em Timon também teve confusão, foi tudo levado pra lá né, a parte que o Ivan disse que uns foram voltados lá pra Timon, outros aqui pra Terezina, a confusão lá foi grande. Ivan, aí na porta da central de flagrante lá foi pau Ivan, pau de dar em doido, tô com você. Mais uma vez Ivan Lima. Exatamente Luiz Fortes foi pau de dar em doido, aqui os runianos acabaram de chegar novamente da cidade de Timon fizeram a condução dos menores que foram apreendidos e um carro roubado. Nós temos a ação delituosa dos menores, veio pra cá pai, filho, a mãe se jogou no chão, tentou quebrar aqui revoltada, xingou todo mundo, fez e aconteceu. E nós registramos tudo e vamos mostrar aqui, no número 1, no pipop de audiência, no MN 40 graus. A nossa equipe nesse exato momento está acompanhando o trabalho aqui dos operacionais. Major de Ivan Nunes chegando ali, os runianos e também o pessoal da inteligência fazendo a condução de várias pessoas, principalmente menores. Olha só, acompanha lá a saída lá ó. Olha aqui, olha uma arma de fogo já nas mãos dos policiais, arma de fogo, arma de fogo aqui também, outra arma de fabricação caseira. Ali, foram trazidos ali vários objetos. Esse carro aqui foi tomado de assalto, esse é o que aparece no vídeo sendo tomado de assalto. O vídeo é exatamente esse que você vai acompanhar agora. Estamos acompanhando a chegada aqui de mais um menor envolvido aí em roubos e assaltos aqui na região sul de nossa capital. Olha só, muitas ocorrências realizadas pelos menores. Inclusive, uma delas nós acabamos de mostrar aí nas imagens. Inclusive, é reconhecido pelas vítimas, não é isso? O senhor apareceu, o senhor reconhece todos eles. Olha, foi meu sobrinho que foi assaltado aqui ontem. Foi ele que o carro tomara do ele aí de assalto. Então, tomaram o seu carro, foi isso? Tomaram por volta das 12h50. Não tem dúvidas que são eles? São eles. Como foi essa abordagem lá? Eu ia sair para ir buscar minha irmã no trabalho dela. Eles apareceram com três em uma moto. Os três apontaram a arma, já mandando eu sair do carro. Eu saí e eles fugiram. Patimão. Obrigado. Eu soube notícia que um em seis eles já estavam em timão. É. Ontem nós tivemos conhecimento que eles tentaram assaltar ali na Barão de Gurgueia, ali, Zona Sul, uma empresa onde trocaram tiro lá nessa empresa com os seguranças que estavam lá. Quatro menores armados, né? Todos eles com arma, duas armas de fabricação caseira, pistola, uma arma longa e esse revólver calibre 38. Então, tão logo que soubemos dessa ocorrência. E hoje, pela manhã, nós conseguimos identificar os endereços desses indivíduos. Dois indivíduos foram presos lá na Zona Sul de Teresina, lá no Vamos Ver o Sol, né? E os outros foram presos aí na cidade de Timon, já agora à tarde. Conseguimos também, no endereço lá de Timon, localizar o veículo Ford Prata que eles utilizavam, estavam utilizando nos assaltos que cometeram ontem aqui na cidade de Teresina. Mas, quer dizer aí para a população de Teresina, que nós estamos trabalhando forte, firme, determinação do nosso secretário de segurança cada vez mais, policiar, patrulhar e prender quem tiver que ser preso. E nós vamos prender e apresentar aqui a justiça do Estado do Piauí. Aqui o material todo sendo recolhido, vai ser apresentado junto com os quatro menores e o maior, reforçando que o maior é o pai de um menor que foi apreendido e trazido para cá juntamente com esse veículo que foi tomado de assalto, veículo esse que nós mostramos aqui na matéria. Está aí o trabalho sendo realizado e agora, olha só, finalizando e apresentando todos aqui na Central de Flagrantes. Ivan Lima no rastro da notícia.